Ojejefa, Jé! Concentrado com isso? Cuidado que ele chuta forte! Aí é crizilha, velho! Aí é rodado, velho! Aí é rodado, velho! Aí é rodado, velho! Vamos! Vamos! É! 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 É o André pedindo banquilo! Se ele mudar de pé! Se ele mudar de pé! Vai a pinta, vai a pinta, vai a pinta, vai a pinta, vai! É o Jé! Ele mudando de pé! É! 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 A camisa tá saindo! É! Cabe logo, velho! Cabe logo isso aí! Que caramba! Caramba! Esse Redville da merda do meu fome! É! É! Eita vira o ré! É! 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 Sai da panela, cara, sai. Só quem vai com o calcão é... Aí, babu. Aí, que que é? Exato no calcão. E aí, esse babu. Eu, Neidinho, agora. Neidinho. Fica lá, cara. Lá do velado. Vai de lá, no gol. Perdeu. Ei, caramba. Não conhece a minha cria, porra. Eu corri. Só pitar, só na pita. Ei, peraí. Só pita, mano. Vixe, vai cair. Vixe. Vai mais um lá. Mas dois ainda não. Vai mais um. Vai mais um. Dois ainda não. Dois ainda não. Vamos lá, meu goleiro. Não, não, não. Vixe. É, Roberto. É, Roberto. Roberto. Vem cá, rascador aí. Vem cá, rascador aí. Vem cá, rascador aí. Vem cá, rascador. Vem cá, rascador. Capitão. É, pega lá no círculo. Sério, viu? Sério, viu, Marciano? Sério, viu? Você não vai escorrer a garante, não, viu? Vai chuterar aquela lá rasgada, ó. Eu falei. Esse cara lá, Roberto. Agora é Roberto. Porra. Aí é habilidoso. Aí é habilidoso. É um pouco pra cá, um pouco pra cá, um pouco pra cá. É um pouco pra cá. Agora saiu, ó. Em cima, André. Em cima. Em cima. Pode ir. Pode ir. Toma! Toma! Chupa! Chupa! Sou luterna não! Eu não sou luterna, pô! Eu não sou luterna! Segura com o gol! Capitão Freire! Ei, senhor! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Atenção da rua! Atenção da rua! Atenção da rua! Não, não, não.